A diferença entre swing e overhand em menos de um minuto. Segura. Swing é um golpe lateral. Ele é parecido com o cruzado. O swing trabalha um movimento de meia lua e de circunferência, onde você bate com os ossos da mão na lateral do rosto, empurrando a cabeça para o lado. A saída do swing, diferente do que dizem, não tem que abrir o braço, nada disso. Ela sai igual cruzado. Só que aqui, em vez de ele ir para frente, ele vai rotacionar para o lado. Overhand. O overhand, ele começa como um golpe em linha. Ele bate para frente. Só que em vez de ele ir reto, ele vai fazer um movimento de subida e descida. Ele trabalha um ângulo de meia lua com o cotovelo para cima e a sua mão empurrando a cabeça do oponente para trás. Quer entender como é que isso aí funciona? De verdade? Vem treinar comigo. O link está na bio. O link está na bio. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.